Olá! Quem é o vidraceiro? Meu nome é Gabriel Batista e eu faço parte do setor vidreiro Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros Em um mercado tradicional, nós temos quatro componentes fundamentais que sem esses quatro componentes, o mercado acaba não existindo Então, o primeiro componente, a gente pode considerar que é o cliente Então, esse cliente normalmente tem um desejo, uma necessidade, um querer O segundo componente é o personagem que vai solucionar o problema que vai solucionar esse desejo para esse cliente O terceiro componente do mercado é justamente o fornecedor do realizador de desejos Nesse caso, o realizador de desejos, nós vamos considerar que somos nós, os vidraceiros Então, nós temos aqui o terceiro componente que dá insumos que fornece os insumos, que fornece as matérias-primas para o vidraceiro para que o vidraceiro consiga realizar o desejo do cliente E o quarto componente, esse, bom, bom seria se não existisse, mas não tem condições E, na verdade, a presença desse quarto componente é até muito saudável para o mercado que é o concorrente, ou seja, os concorrentes Bom, vale dizer que todos nós somos concorrentes de alguém, né? Se nós trabalhamos com vidros, com certeza nós também temos concorrentes E muitos de nós, concorrentes, muitas vezes até nos odeiam Mas é o seguinte, então você perceba que em um mercado esses quatro componentes existem e não tem jeito de não ter um Se não tiver um desses componentes, isso não é mercado Então é o seguinte, qual foi a pergunta que eu te fiz no início desse treinamento? Eu falei o seguinte, quem é o vidraceiro? Essa pergunta é a pergunta que vai pautar todo o nosso treinamento Principalmente essa primeira aula que nós estamos tendo aqui Mas é o seguinte, quando você entra no universo do vidro você começa a entender que o vidro é grandioso que o vidro é maravilhoso e que é um material muito interessante Mas, como eu disse para você, em um mercado existem esses quatro componentes E uma curiosidade que eu tinha, e isso vai ser muito importante a gente descobrir que quem é o vidraceiro para cada um desses componentes? Então, nós saímos à procura de respostas E o primeiro componente que nós consultamos foi a indústria Quem é o vidraceiro para a indústria? Obviamente que essas palavras, elas não foram padrão Nem todas as indústrias disseram isso Mas foram as palavras que nós mais identificamos na indústria quando se refere ao vidraceiro Então, veja aqui a palavra Gambiarreiros Barateiros Não procuram conhecimento Não sabem trabalhar São os que mais lucram Olha que interessante Frise essa frase, a última São os que mais lucram Interessante dizer que, de fato, a indústria Olha só, olha só, muita atenção Não são todas as indústrias Mas vou te falar uma verdade A maioria tem esse pensamento do vidraceiro E o que é interessante Nós não consultamos somente a indústria do vidro Nós consultamos também a indústria de ferramentas A indústria de insumos E indústrias que tinham pouco a ver com o nosso mercado Mas que não são tradicionais no nosso mercado E isso foi as palavras que mais apareceram no conceito da indústria Quando se refere ao vidraceiro Depois, o que nós fizemos? Nós pensamos assim Poxa, mas nem sempre a indústria tem contato direto com o vidraceiro Quem tem mais contato com o vidraceiro São as distribuidoras Então vamos consultar as distribuidoras E quais foram as palavras que mais apareceram Na boca dos distribuidores Que estão em contato diariamente com os vidraceiros Olha só A palavra barateiro Aparece mais uma vez Não procuram conhecimento Não sabem trabalhar E agora aparece uma palavrinha nova São enrolados Vale lembrar que a palavra barateiro Nem sempre, né? Porque a gente consultou empresas do Nordeste Empresas de São Paulo Do Amazonas Então assim A gente Usou os sinônimos, né? Então às vezes o cara é barateiro Às vezes o cara é pechincheiro Então cada região Falou de uma maneira Mas o sentido é esse Barateiro Que vende vidro Barato Enrolado Então foram vários codinomes aí Que apareceram Mas a gente colocou como enrolados Que era pra todo mundo entender Então olha que interessante Que tanto a indústria Quanto os distribuidores Eles têm praticamente O mesmo conceito do vidraceiro Mas aí Faltava Mais um personagem Que é o cliente Nós consultamos Vários consumidores Pessoas comuns da sociedade Pessoas que não estão No mercado vidreiro Potenciais clientes Dos vidreiros Dos vidreiros E nós perguntamos Só que assim Só que nós fizemos Aí que foi a nossa sacada Nós não perguntamos Somente quem é o vidraceiro Nós fizemos duas perguntas A primeira foi Quando você pensa Na palavra Vidraceiro O que vem na sua mente? E olha que interessante Carro velho Sujeira Dor de cabeça E enrolado Perceba que a palavra Enrolado Apareceu mais uma vez Obviamente Que também Os clientes Não falaram Essas mesmas palavras Desse jeito Que eu estou falando aqui Então assim Sujeira O que a gente Relacionou A sujeira? Ah o pessoal Chega aqui Todo rasgado Mal trapilho Então a gente Encaixou Na palavra sujeira Porque não caberia Todas as palavras Obviamente E depois Para poder arrematar Isso que foi O tchan Das nossas perguntas Que nos pauteou Para outro lado Coisa que a gente Não estava percebendo Foi o seguinte E o vidro? Quando você pensa No vidro O que vem na sua cabeça? E a maioria Isso foi Muito unânime A maioria Disse Box E janela Teve até alguns Que eu perguntei Assim Mas Olha na sala Onde você está Eu não sei Onde você está Mas eu garanto Que tem mais vidros Do que em janelas E as pessoas Ah é De fato Realmente Mas eu tive Que trazer as pessoas Para a realidade Do vidro Então veja bem Olha o primeiro ponto Do nosso treinamento Hoje As pessoas Se lembram Muito do vidro Referenciando Box de banheiro E janela E se você For analisar bem De fato Esses São os produtos Mais vendidos Atualmente Por último Faltava O último Componente Do mercado Que é O próprio Vidraceiro Então eu te pergunto Vidraceiro Quem é o vidraceiro? O que é interessante É que é o seguinte O único vidraceiro Que presta Normalmente É aquele que está falando Porque Quando ele se refere A si próprio Ele fala Não Eu Trabalho dentro Das normas A minha empresa Trabalha certinho A minha empresa É pequena Mas nós temos Um padrão Mas os outros Ixi rapaz O povo enrolado Povo que estraga O mercado Povo que sacaneia Povo desunido A palavra Desunido Apareceu Praticamente Em todos Os vidraceiros Que eu conversei A palavra Desunido Então Os quatro Componentes Do mercado Tem uma visão Ruim Do vidraceiro Tá Gabriel Mas o que você Quer com isso? É o seguinte Nós Temos Um Não é um sentimento Mas nós temos Um jeito De lidar Com as coisas E com as pessoas Através De um conceito Que nós temos Dela Presta atenção Que isso é muito importante Por exemplo Quando você Vai se relacionar Por exemplo Com uma autoridade Você vai ali O cara tá fardado Então você já vai No sapatinho Por quê? Porque você sabe Que se trata De uma autoridade Então você já não vai Querer né Dar uma de De valentão Você vai Na humildade Na moral Porque Trata-se de uma pessoa Fardada E farda Remete A autoridade Porém Quando você vai Fazer uma visita Para um cliente Você sabe Que aquele cliente Ele tem Muito dinheiro E ele tem um potencial De alavancar A sua empresa De repente Se você conquistar Aquele cliente Se você fechar Uma obra com ele Meu Você vai ganhar Muito dinheiro Então Quando você Sabe disso Você não precisa Nem conhecer a pessoa Mas você já se prepara Porque você sabe Que aquele cara Pode ser ali A galinha dos ovos de ouro Então Você sabe Que você não pode Dar vacilo Que você não pode Dar bancada Então você já Já vai com Um jeitão de ser Agora é o seguinte Quando você está Perante um adolescente Ou de repente Algum jovem Que vai pedir emprego Para você Qual é o conceito Que você tem Qual é o sentimento Geralmente A gente tem um sentimento De superioridade Porque Eu sei Aquele ali A princípio É menor do que eu Isso não é legal Mas é assim Que nós lidamos Com a vida Aquele ali É menor Sabe menos Viveu menos Eu sei mais do que ele Então A gente já se impõe Diferente de quando É uma autoridade Você já Ó Né Agora pensa o seguinte E quando vem um mendigo Conversar com você Qual é o sentimento Qual é o conceito Que você tem Então você tem Muitas vezes Pena Muitas vezes Você tem Repulsa Então o mendigo Nem falou com você Mas você já tem Aquele Putz cara Já vem esse cara Encher o saco Se for bêbado Então Se for mendigo Bêbado Putz cara Já vem esse cara Já Você já Ó Fica longe Fica longe Então Vamos voltar aqui Se o próprio vidraceiro Ele tem um conceito Do vidraceiro Que o vidraceiro é desunido Que o vidraceiro estraga o mercado Que o vidraceiro Às vezes é um concorrente desleal Se nós mesmos Temos esse conceito Nos nossos colegas de trabalho E isso quer dizer o seguinte O nosso ramo De fato Precisa de alguns ajustes Ok? Então Marque aí Primeiramente Primeiro detalhezinho Que a gente vai pegar hoje Bom Sempre lembrando Que aqui Nós não somos a verdade Tá? Nós apenas temos uma ideia Nós Temos um caminho Temos um ponto de vista E aí no final A gente vê Se nós estamos aí Compartilhando o mesmo ponto de vista Então Primeira coisa Nós precisamos Nos ajustar Mas Gabriel Nos ajustarmos A quê? Eu me lembro que uma vez Eu tava É Porque vidraceiro É marginalizado Infelizmente A gente ainda é muito marginalizado Então assim Eu sempre conto isso Nos treinamentos Que a gente faz Que as vezes eu falava Para as pessoas As pessoas perguntavam Gabriel Mas o que você faz na vida? Eu falo Eu sou vidraceiro Então Vidraceiro, cara É vidraceiro E um dia Eu tava um pouco Chateado Tava meio já Saco cheio Eu não me lembro muito bem Como que foi a conversa Mas uma pessoa Que era todo Andava todo engravatadinho Que trabalhava todo Cheio de frufru Ele veio ficar Me enchendo o saco Porque eu era vidraceiro Ele achou que vidraceiro Não era digno E aí Eu tava também Já um pouco Meio atacado Com ele Eu falei assim Meu querido Quanto que você ganha? E aí ele Por que? Porque é o seguinte Você anda todo engomadinho Você anda todo engravatadinho Mas eu garanto pra você Que eu ganho no mínimo Três vezes que você E eu sou vidraceiro E aí Até foi um pouco arrogante Com ele Mas assim Porque eu tava de saco cheio Então é o seguinte Você pode até ter esse conceito Você fala Gabriel Ah, tudo bem Dane-se cara Que o mercado tem um conceito Errado de mim O importante é eu estar Ganhando dinheiro Beleza Ok É isso aí Porque hoje nós sabemos Que tem muito vidraceiro Que ganha muito mais Do que médico Que advogado Tem vidraceiro rico E eu conheço vários Não é o meu caso Mas eu conheço vários Aí você pode falar Que se dane cara Que se dane O conceito Que o cliente tem de mim Que o mercado tem de mim O importante é eu estar Colocando dinheiro no bolso Ok Ok Você tá certo Mas olha só Vamos pensar o seguinte Vamos citar o exemplo Do médico Quando Uma pessoa Ela precisa De um remédio Ela está doente Olha só Como isso é interessante Ela vai Em busca Primeiramente De um médico Certo? Então O médico Ele fornece Uma mão de obra Ok Então Qual é A sequência tradicional De quando você está doente Você vai A um médico Certo? E o médico Te indica Um remédio Então Você passa Pelo especialista Depois Você vai Na fonte Onde vende-se O remédio Que se chama Farmácia Porém Quando um cliente Ele pensa Em vidro Olha só Quando um cliente Pensa em vidro Ele pensa Em vidro Gabriel Você tá de sacanagem É o seguinte O que tem acontecido Hoje Nosso mercado É que Nós Vidraceiros Estamos Muito Relacionados Ao vidro Gabriel Mas isso é óbvio Não é à toa Que o nosso nome É vidraceiro Veja bem Se O cliente Te relaciona Diretamente Com o vidro E não Com o serviço Isso explica O fato De hoje Muitos clientes Estarem indo Direto A fonte Onde vende-se O vidro Perceba que No caso De um médico O cliente Também conhece A fonte Ele sabe Que na farmácia Vende-se remédio Certo? E talvez Um farmacêutico Experiente Ele vai chegar lá E falar Farmacêutico Eu estou com isso Isso e aquilo O farmacêutico Ele mesmo Poderia falar Então você toma Isso e aquilo Porque eu tenho experiência Eu estou aqui Todo santo dia Olha a diferença Olha a diferença De conceito Quando uma pessoa Está doente Ela vai primeiro Num especialista E depois vai Na fonte do produto Quando Os nossos clientes Estão pensando em vidro Atualmente Eles estão indo Primeiro Na fonte Onde vende-se o vidro Então isso quer dizer Que o trabalho Do vidraceiro Começou a ficar obsoleto Nós Não Somos O vidro Nós Não Precisamos Vender O vidro Assim Como o médico Não precisa Vender O remédio Esse sistema Lembra da perguntinha A perguntinha que eu te fiz agora Para ajustar-se Ao que Esse sistema Está muito complicado Inclusive Essa semana Semana passada Eu estive com um amigo Cirilo E a gente estava conversando Exatamente sobre isso Ele falou Gabriel O vidraceiro Precisa separar Nós não vendemos vidro Nós vendemos Um serviço Assim como O médico Assim como O arquiteto Assim como O engenheiro Assim como O advogado Entendeu? Só que O nosso modelo De negócio Hoje Nós somos Revendedores De vidro Então Aí Já começa A ter A primeira Dificuldade E o que Que tem Acontecido Hoje Na verdade O sistema De vidro Ele tem Ficado Tão Tradicional Que Você vai Me desculpar Eu não quero Que você Se ofenda Comigo Mas Muitas Vezes O vidraceiro Não é Necessário Para a Instalação De vidros Se você For parar Para pensar Hoje Nós já Temos Indústrias Vendendo Modelos De vidros Temperados Tradicionais De uma Maneira Que Não Necessite De um Vidraceiro Para instalar Ou seja Hoje Você tem Sistemas Que Entrega-se A janela Montadinha Na obra E o próprio Pedreiro Instala Aí você vai Falar assim Gabriel Nós temos Que montar Um sindicato Como eu tenho Ouvido falar Direto Nós temos Que montar Uma associação Alguém Tem que Defender Porque É errado A tei Para vender Para o consumidor Final E não sei O que Lá Se liga Eu nem sei Se o problema De fato Está Na ação Da tei Para vender Direto Para o consumidor Isso 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 só Nos agride Se a gente Continuar No modelo Antigo No modelo Em que O vidro e Vidraceiro É a mesma Coisa Do mesma Maneira Que se O médico Vendesse O remédio Ele também Ficaria todo Ofendido Não Eu quero vender O remédio Para essa Pessoa Não O médico Não vende Remédio Ele vende Uma mão De obra Então Que se dane Cara Se a tem Para vender Direto Para o Consumidor Final Se Desde que Desde que Esteja Separado A minha Mão de obra Vale muito Ok Só que Infelizmente No modelo Atual Do mercado Não dá Para você Falar Que se dane Porque Os produtos Hoje Eles Estão Tão Fáceis De Instalar Que Não Preciso Nem De Vidraceiro Para Fazer Hoje Em dia A maior Reclamação Que Existe É Que Existem Pessoas Aventureiros No mercado Disputando Os mesmos Clientes Que Um Vidraceiro Experiente Talvez Como Eu Como Você Mas Vamos Falar a Verdade Se Você Hoje Tem Uma Empresa Paga Seus Impostos Seus Encargos Suas Taxas Tudo Certinho Se você Tem Dez Funcionários Se você Tem Caminhão Novo Carro Novo Nome Na Praça Então Olha só Se você Tem um Concorrente Que Não Tem Taxas Que Não Paga Imposto Que Não Tem Nome Limpo Que Não Tem Carro E E se Se Faz A Mesma Coisa Que Você Se Ele Disputa Os Mesmos Clientes Que Você Alguma Coisa Tá Errado Porque Se Você Tem Todas As Vantagens E O Cara Consegue Colocar No Mercado O Mesmo Produto Que Você É Porque Sinceramente Sinceramente Esse Produto Não Precisa De Um Cara Tão Experiente Como Você Não Precisa De Tantas Taxas Como Você Tem Não Precisa De Tantos Funcionários Como Você Tem E É O Que Nós Temos Visto Hoje Hoje Nós Temos Visto Muitos Vidraceiros Fechando Suas Vidraçarias Se Livrando De Encargos Em Pós Funcionários E Apenas Com Carrinho Eles Fazendo O Mesmo Trabalho Que Uma Grande Vidraçaria Faz Olha Só Como Isso É Forte Então Um Detalhe Que Precisa Ficar Claro É Eu Ouço Assim As Vezes Umas Conversas Assim Ah Gabriel Mas Olha Aí Isso Aí O Cara Paga Barato Depois O Cara Volta Aqui Para Min Falando Para Me Consertar O Serviço Do Fulano Lá Então Nós Temos Dois Problemas Bom O Primeiro O que na verdade Não é um problema Acaba sendo uma vantagem É que Quando você vai refazer O serviço Você tem que Cobrar bem caro Tem que meter a faca mesmo Né É assim que funciona Só que tem um outro detalhe Se O cliente Optou Por um vidraceiro Que não tem Idoneidade Que não tem tradição Que não tem Nota fiscal Que não tem nada Isso quer dizer Que o conceito Vidro Está muito Defasado Porque Pensa bem Do mesmo jeito Que existem Vidraceiros Como o pessoal Chama Passa fome Existe também Médicos Concorda comigo Porque O mesmo cliente Que te pede Um desconto Que compra De repente O vidro Do pé de rato Do passa fome É o mesmo cliente Que não aceita Se tratarem Qualquer médico Então Agora Me responda Uma coisa Por exemplo Por que Que nós somos Seletivos Na hora de escolher Um engenheiro Na hora de escolher Um médico Na hora de escolher O cabeleireiro E não somos Seletivos Na hora de escolher Um vidraceiro Me diga Já parou Para pensar Para pensar Nesse detalhe Por que Que eu ficava Bravo Lá no passado Quando as pessoas Fala vidraceiro Então Há ouvindo dizer Preciso Preciso do material Na porta Beleza 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 E dizem Que o vidraceiro Vai ser assim Aliás Tem algum vidraceiro Na sua cidade Na sua região Já levando Os clientes Para comprar Direto na tempra E aí Tem ou tem Eu já disse Que existe Uma teoria Muito forte Inclusive Da própria De algumas Tempras Do qual Eu me relaciono Comercialmente Que dizem Que existe Uma grande Tendência Que as próprias Tempras Comecem a vender Para os consumidores Finais Isso hoje Nos assusta Já me assustou Um dia Mas não me assusta Mais Porque eu pensei O seguinte Pô, ok Talvez isso seja bom Porque A partir do momento Que a tempra Comece a entregar A vender diretamente Para o consumidor Final Eu não preciso Mais ter estrutura Eu não preciso Mais ter vidraçaria Eu não preciso Nem ter mais carro Para poder ficar levando Vidro para lá e para cá Eu vou ser igual Pedreiro Basta eu ter um carrinho As minhas ferramentas E eu vou Fulano Entrega o vidro Na obra do tal Do fulano e tal Muda 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 a chave Amplia Amplia Isso seria bom Desde que Desde que A nossa mão de obra Fosse valorizada Assim Assim como O pedreiro Não especifica Uma casa Ele constrói A casa Mas quem projeta Quem é? O arquiteto E o engenheiro O pedreiro Sabe fazer a casa Às vezes Sabe fazer Muito melhor Do que um engenheiro Que um arquiteto Mas quem assina É o arquiteto Então Não passa direto Para o pedreiro Primeiro passa Pelo arquiteto Mas existe um problema Na atual situação Que está acontecendo Qual é o problema Gabriel? É o seguinte Quando o cliente Ele vai Diretamente Até a indústria Procurar vidro Existe um fato Interessante Primeiro A indústria Não Inclui O vidraceiro No processo De especificação A indústria Mesmo Especifica O vidro E o sistema Que aquele cliente Vai trabalhar Só que Meu caro Nós estamos falando De indústria O que uma indústria Faz? O que eu disse No meu livro A sua vidraçaria Está sendo roubada A indústria É indústria Então O que a indústria Vai fazer? Ela vai pegar Aquele projeto Ela vai entender Aonde aquilo Se encaixa Em sua linha De produção Em um processo Industrial E vai produzir Industrialmente Ou seja O que vai acontecer? Vai perder-se A criatividade Entendeu? Porque a indústria Vai pegar aquele projeto Encaixar na linha De produção E vai falar Olha moço Esse jeito Que a senhora Quer não dá pra fazer O que dá pra fazer É o seguinte É padrão As peças Tudo do mesmo Tamanhinho Quadradão Tudo padrão Entendeu? Então perde-se A criatividade Do vidraceiro Só que é um detalhe Do jeito Que está hoje Como eu acabei de dizer Na maioria Das instalações Não precisa De um vidraceiro Do jeito Que está hoje E é por isso Que nós estamos Fazendo esse treinamento Do jeito Que está hoje Se continuar assim Se o vidraceiro Não der um passo Além E fugir Daquilo que é Comodity Lascou Nós vamos ser Jogado de lado E realmente O temperador Vai vender o vidro E vai ligar Pra você Ô Zé Quanto você cobra Pra instalar 20 peças Na cara da Joana ali? Ah eu cobro mil Ô João Quanto você cobra Pra instalar 20 peças? Aí ele vai começar A fazer leilão Porque tanto faz Ele escolheu o Zé O João O Mário O Bernardino Tanto faz É tudo vidraceiro Não tem Porque a indústria Já fez tudo A indústria Já projetou A indústria Já especificou Você só precisa montar Então não passa Pela criatividade Como passa Por exemplo A criatividade De um arquiteto Como passa De uma especialidade De um médico Então nós seremos Meros executores E aí é ruim Existe uma palavrinha Mágica que tem No mercado hoje Que todo mundo fala Que se chama Concorrência desleal Isso aí Todo mundo fala Todo que é vidraceiro Fala concorrência desleal Parece que agora É um jargão Concorrência desleal Pra mim O nome disso Se chama Produtos decadentes Ou commodities Então pra mim te explicar Melhor esse evento Se liga Esse evento Ele se chama Ciclo de vida Dos produtos Então é o seguinte O ciclo de vida Dos produtos Ele tem cinco etapas Isso não é uma especialidade Do nosso mercado É de qualquer mercado Cinco etapas A primeira etapa Que todo produto passa É a criação Ou projeto Então o que acontece na criação A criação É um momento Lascado Por quê? Porque geralmente Precisa-se investir dinheiro Você apanha pra caramba Pra que aquele negócio Que tá no papel Se torne algo de verdade Então você tem que ter Uma renda extra Pra que você possa financiar Depois dessa etapa Nós temos A segunda etapa A introdução Desse produto No mercado A introdução É uma fase Também Peculiar Porque Os investimentos Em desenvolvimento Do negócio Marketing E etc São altos E os preços De venda São ligeiramente elevados Os resultados financeiros São na maioria Pequenos Em fáceis Baixos volumes Em vendas O que se busca Na verdade É a introdução Do produto Ou serviço No mercado Então o momento De introdução Do produto É aquele momento Que você então Fez ali Algumas Algumas peças Você vai validar A gente chama isso De validação Do produto Então você teve Uma ideia Então você fez Alguns exemplares E você fala Vou ver como é Que o mercado Recebe essa parada E aí você começa A colocar isso No mercado Então Você Paga caro Para construir Aquele produto Que não tem como ser Ainda industrializado A não ser que você Tenha muito dinheiro E vai arriscar De fazer um lote enorme E não sabe Se vai vender ou não Então você vai fazer Aquela introdução No mercado É caro E você tem que Ficar atento Porque com certeza Vão surgir Ajustes Então é o momento Que você tem Que você tem Que ter um saco Desse tamanho Porque é o seguinte Você colocou Aquele negócio No mercado Você imaginou Mil e uma Possibilidades De dar errado E aí você Consertou todas Quando você coloca Na rua Existia A mil e duas Existia Uma opção Que você não pensou E estava no problema Aí você vai Putz Vou arrumar Aí você vai ajustando Então a introdução É um momento Ferrenho Gasta esse dinheiro E você tem que Ter paciência E os seus clientes Também Porque aquele produto Normalmente não está pronto É muito difícil Acertar de primeira Depois nós temos A terceira etapa A terceira etapa É A expansão Então você Você projetou o produto Você lançou o produto E agora O mercado aceitou Você já fez os ajustes E o negócio está indo E agora Subida 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 E aí Velhão Aí é onde Que você começa a ganhar Porque você é o pioneiro Não tem produto Igual o seu no mercado Porque foi você Que criou Você que lançou E agora Você está Expandindo Você quer ver Isso acontecer Preste atenção Na Alclean Alclean Está fazendo Exatamente isso Eles estão lançando Um produto Esse é o momento Eles estão lançando Um produto Glazing Né Stick Alclean Eles não inventaram Esse modelo Glazing Na verdade Esse modelo Já existe Há muito tempo Até O que que Alclean Teve de Diferente O modelo De negócio A maneira Que eles vão Distribuir Esse produto No mercado Então Aqueles que Entrarem com Alclean Agora Esses caras Ó Ó Vão Lançar Vão Lucrar Porque Obviamente E com certeza Alclean Sabe disso No futuro Ó O negócio O negócio Será copiado O modelo De negócio Será copiado Então Quando esse modelo De negócio Ele começa a ser Copiado E os componentes Falam Ô rapaz Aquele cara Tá ganhando dinheiro Isso que é fogo Aquele cara Tá ganhando dinheiro Vamos fazer igual E aí Nós vamos Para a quarta etapa Ou a quarta fase Que é A maturação Ó Desenhou Lançou Subiu E agora Ele vai Alinhar Ó Maturação Então na maturação Você ainda ganha dinheiro Só que já começa A entrar os concorrentes Junto com você E pior Velho Concorrente É o seguinte O cara entra Com um produto Melhor do que o seu Porque ele começa A olhar o seu produto E fala Opa Peraí Ele tem falha aqui Ele tem falha ali Ele tem falha lá E aí o cara entra E o cara melhora O seu produto E aí você tem que disputar Então fica lá Um produto melhor E muitas vezes Mais barato que o seu Porque ele não gastou Aquele dinheiro Com a criação Com o projeto Errando e refazendo Errando e refazendo Ele não lançou Ele tá na sua vibe Ele vem pegando ali Carona no seu foguete Então ele tem um preço Muito menor que o seu Porém Você tem nome Você foi o pioneiro E você é sinônimo Daquele produto Mas aí Depois de um tempo Ganhando dinheiro O produto Começa a Declinar E é isso Que eu quero Te chamar a atenção O declínio Dos produtos Então O ciclo de vida Dos produtos Existe para Todos os produtos Eu me lembro Que quando Meu pai Comprou o celular Meu O celular dele Era desse tamanho E era bonito Ele andar com aquele negócio Balagandando Aqui na cintura Era só umas telinhas Quadriculadas Tudo verdinho As letrinhas Era feio Para arrebentar Era dessa grossura A bateria Dava dois celulares Que a gente tem hoje Olha para você ver E o celular Era caríssimo E aí O que aconteceu? Olha só Entenda o seguinte Tecnologia Poucas empresas Tinham aquela tecnologia E quem tinha tecnologia Cobrava caro Aí o que aconteceu? Os concorrentes Começaram a meter o olho Naquela tecnologia E começaram a entender Como é que fazia E aí Entrou um concorrente aqui Um concorrente ali Ficou de lá E aí o que aconteceu? O cara fala Putz agora Eu vou ter que Baixar um pouco o preço Os caras estão chegando Os caras estão chegando Os caras estão chegando Hoje quanto custa o celular? 99 reais Hoje O que acontece? Você usa o celular Um ano Um ano e meio Você troca Porque é baratinho Então Já não tem mais Aquela questão Da tecnologia Do celular Então o que as indústrias Hoje de celulares fazem? Eles começam A inserir benefícios No celular Porque Para que tem um celular? Para receber E fazer ligações Sem o fio Sem a conexão do fio A distância tal Mas hoje o celular só faz isso? O meu celular Por exemplo Quase que eu não ligo Tem despertador Tem calculadora Tem Pokémon Tem Pokémon Tem não sei o que lá Tem um monte de coisa Mas Celular mesmo Ficou para trás Por quê? Porque foram se agregando Benefícios Então Como eu falei O ciclo de vida dos produtos Não acontece só no nosso mercado E Olha só Nós estamos vendendo sistemas Que foram lançados Há 40 50 anos Atrás ainda É óbvio Que nessa fase Agora Por que que eu falei E você não ficou com raiva de mim Por que que eu falei Que para muitas ocasiões A tecnologia A expertise A experiência do vidraceiro Ficou obsoleta Porque meu São sistemas De 40 anos De 30 anos É óbvio Que hoje todo mundo sabe fazer Então você não tem mais Aquela tecnologia Que nossa Que só eu sei fazer Isso aqui tem um segredinho Maroto Ó Se não utilizar o segredinho Ninguém faz Não tem Que segredinho Que tem montar um box Do tradicional né Se for um box De linha WR Glass Aí é outro nível Se for um box Ideia Glass Né Aí é outro nível Mas um boxzinho padrão Qual o segredo Que tem de montar Uma janelinha Basculante Qual que é o segredo Pivotante Na linha de correr Não precisa de tecnologia Mais para isso Hoje qualquer um Corre numa têmpera Não precisa nem saber Nada É só ele fala assim Ó Eu tenho um vão lá Que mede Tanto por tanto E só essa tempa Não mandar um medidor lá Aí o cara Que não é nada Não é vidraceiro Nada Ele compra Ele pega o material Ele mesmo instala Então Qual é a solução Trabalhar Com produtos Do qual de fato O vidraceiro Seja Necessário Eu não canso de dizer Que Tanto a indústria As tempras Esses caras que pegam Serviço Não são toros Mas tem uns caras Que pegam As tempras E quanto Os vidraceiros Inexperientes Esses caras Que fazem aí O preço baixíssimo Eles precisam De volume Entendeu Então não pode Dar muito trabalho Imagina um cara Que cobra aí 130 reais O metro quadrado Do box É Instalando um box Por dia O cara não sobrevive Então ele precisa De volume Mesma coisa A indústria A indústria Não vai sentar Dificilmente a indústria Vai sentar com o arquiteto Se for um prédio A indústria Com certeza vai sentar Com o arquiteto Mas se for um serviço De decoração Uma espelhação Revestimento Não vai fazer Eles não vão fazer Então O vidraceiro Precisa se tornar Mais uma vez Necessário Necessário E isso só vai acontecer Quando a gente começar A inserir no mercado Novos produtos Produtos muito cabulosos De ser feito Coisa que os caras Não sabem fazer ainda Vamos supor Pense aí Eu não estou falando Que isso vai acontecer Mas pense aí Vamos pensar Que realmente Aconteça isso Que eu estou achando Que vai acontecer Que é de fato Das maioria Da maioria das tempas Começaram a vender Direto para o consumidor final O que vai acontecer? Você vai perder O seu emprego? Você vai fechar A sua empresa? Talvez sim Talvez não Então O mercado Ele está Evoluindo Ele está Modificando O que não pode É o vidraceiro Ficar fora Dessa Modificação Por exemplo Nós temos um caso Muito Atual Que é por exemplo O caso das locadoras De filme Meu Eu era Sou né Sou Eu adoro filme Hoje não tem mais tempo De assistir tanto Mas Eu já fui assim Muito Mais viciado Em filmes Gostava Minha vida inteira De assistir filme E perto da minha casa Tinha uma locadorazinha lá Que eu era Cliente da locadora E tal Legal E você pode ver Que assim Numa questão De cinco anos O mercado De locadoras Acabou Inclusive a Blackbuster Que era uma Baita de uma potência As pessoas Pararam de assistir filme? Não Eu parei de assistir filme? Não Só que hoje Eu tenho Netflix Então O que eu estou Querendo dizer Para você É o seguinte O vidro Nunca vai acabar As pessoas Nunca vão parar De consumir vidro Ok? Só que o grande detalhe É o seguinte As pessoas Vão precisar No futuro De um vidraceiro Para Envidraçar Os seus problemas As suas casas As suas edificações Ou não? Essa é a pergunta Que nós temos Que fazer Então Nós precisamos Nos fazer Necessários Entendeu? O vidraceiro Tem que ser necessário Então você vai falar assim Tiozinho Olha aqui Você comprando Direto da Tempra Você pode até comprar Mas a sua obra Vai ser um pombal Cara Os caras Não vão Te dar atenção Que você merece Se você comprar O vidro Lá na Tempra Vamos fazer o seguinte Eu especifico Eu projeto Você me paga Por isso Você compra Onde você quiser E eu instalo Você não vai ser Ganhar menos dinheiro Com isso Entendeu? Do mesmo jeito Que um advogado Não ganha menos dinheiro Porque Não vende lá Soltura E é o avará De cadeia Da mesma maneira Que o médico Não ganha menos dinheiro Porque não vende remédio Da mesma maneira Que o arquiteto Não ganha menos dinheiro Porque ele não constrói a casa Entendeu? Então a gente tem que separar O que é serviço Do que é produto Hoje nós trabalhamos junto Nós somos aí Quase que uma micro indústria A gente compra a matéria-prima O vidro A gente beneficia essa matéria-prima E transforma no produto Então a gente Ao mesmo tempo Que nós somos comerciantes Nós também trabalhamos com serviço Nós não somos um barzinho Que pega o produto E revende Não A gente não revende produto A gente transforma esse produto Legal? Mas com isso Essa transformação Requer mão de obra Então Se liga O mercado está mudando E a gente tem que mudar também O vidro acelho Não pode ficar fora Dessa mudança Então é o seguinte Bom Lembra Eu te fiz duas perguntas Quem é o vidraceiro? Vamos lá Quem é o vidraceiro hoje? Então Não leve a mal As pessoas que responderam Essas nossas perguntas E já te adianto Que nem todas falaram mal Também Alguns fornecedores Falam bem dos vidraceiros Pô, Gabriel O vidraceiro é minha fonte de vida Cara Sem o vidraceiro Eu não consigo fazer nada Sim Sim, ok Mas Grande parte Falou essas palavras Que eu te disse E vou te falar a verdade Vou ser sincero aqui Eu sou vidraceiro Você sabe que eu jogo No time do vidraceiro Mas de fato, cara O vidraceiro tem que dar uma melhorada O vidraceiro tem que sair Daquele mundinho Que a gente foi inserido ali Porque o mundo mudou Não tem mais como A gente viver Vendendo um boxinho padrão Pode até viver Mas hoje você vai ter o que? Você tem o Herói Merlin Que vende hoje box Você tem depósito de construção Que vende box Janela de correr Você tem aí Tem uma empresa Que manda e-mail pra mim Todo santo dia Falando das janelas prontas Que não precisa do vidraceiro Aí o cara fala Não Vidraceiro Aí ele já fala assim Vidraceiro Ganhe dinheiro sem fazer nada Somente reveza a janela Então assim Olha pra você ver Eu recebo e-mail Todo dia De uma empresa Que fala assim Vidraceiro Não faça nada Só reveza a janela Porque você pega a janela E entrega na obra E o próprio pedreiro instala Pô, legal É só pegar e entregar E o cara instala Olha só Então a gente também tem que começar A ver as coisas do outro lado De outra perspectiva Não é ficar só A pergunta que eu te fiz Ela é muito interessante Porque é o seguinte Primeiro Se as pessoas Não respeitam o vidraceiro Quando chegar o momento Da negociação Tudo que você falar pra ela Vai ser caro Nossa, mas puxa, cara Pra você colocar esse vidro Você gastou um dia Você vai me cobrar Três mil reais? Você tá de sacanagem? Mas qual que é o problema Que tem de colocar um vidro E qual que é a dificuldade? Primeiro E a segunda questão Que eu falei pra você Que foi bem interessante E aí a gente tira um pouco Da carga Das costas do vidraceiro É que é o seguinte A sociedade Em sua maioria Não tem ideia Do que o vidro faz Entendeu? A não ser quando o cara Tá em contato com uma construção Ele lembra do vidro Mas ele não tem ideia Das possibilidades do vidro Então isso permite Que eu e você Fiquemos felizes Porque Como eu falei O vidro nunca vai parar De ser instalado Pode ser ter E Nós Vidraceiros Somos Peça Fundamental Para a expansão Do vidro Por que? Como eu falei Se deixar na mão Só da indústria Essa 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 expansão Vai acontecer Mas vai demorar mais Porque a indústria Vai fazer indústria Vai fazer produtos Industrializados Padrão Personalizados A indústria não vai querer fazer Muito pouco Você sabe disso Quando você pede uma pecinha Lá fora de Angus Você sabe como é que é, né? Então é o seguinte Nós estamos com uma ação Esse treinamento É o início dessa ação Essa ação Vai até fevereiro Fevereiro de 2017 O que que diz essa ação? Primeira coisa Dar Poder pro vidraceiro Veja bem Nós queremos Empoderar o vidraceiro Gabriel, mas o que que é empoderar o vidraceiro? É tornar o vidraceiro Valorizado É tornar o vidraceiro Necessário Para qualquer Envidraçamento Da mesma maneira Que o médico É necessário Para receitar A maioria dos remédios Então O que que nós vamos fazer Nesse treinamento Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Uma infinidade De produtos De aplicações E vidraçadas Que já estão aqui Ao nosso redor Mas que quase ninguém Está aproveitando No final desse curso Você vai pensar assim Cara, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu fiquei brigando Com esses caras até hoje Para montar boxe Montar janelinha de correr? Por que, cara? Então eu vou te mostrar isso Depois No final desse treinamento Nós queremos mostrar O trabalho do vidraceiro Para a sociedade Esse é um problema Que tem tirado o meu sono Particularmente Porque a sociedade Não conhece o vidro Então a gente precisa De alguma forma Mostrar O que nós fazemos Fico vendo as fotos Do pessoal do WhatsApp Fico vendo, por exemplo As fotos do trabalho Do Daniel Meu parceiro lá de Brasília Daniel Estrela Os revestimentos Que o Paulo da VS faz As portas deslizantes Que o Eduardo Muniz faz Eu fico Cara, esses caras Têm que aparecer Esses caras Têm que mostrar O trabalho deles Para o mundo Mas aonde Que nós temos Uma vitrine hoje? Nós não temos Então Nós iremos fazer Uma vitrine Para que Você possa mostrar O seu trabalho Para o mundo Você mostrando O seu trabalho Para o mundo Você ajuda Todo o mercado Por quê? Primeiro você se ajuda As pessoas vão ver O trabalho Que você faz E Você ajuda O mercado As pessoas vão falar Nossa O vidro faz isso? Isso dá para ser feito Com vidro? Então é o seguinte Eu não vou falar tudo agora Porque senão Você vai ficar bravo Comigo aí Que o negócio Vai ficar muito grande Então é o seguinte Presta atenção As aulas Elas serão postadas Toda terça E toda quinta Às oito horas Se você quiser comentar Embaixo aqui Do setor Do vídeo Onde está aqui No site do setor Vidreiro Tem uma parte De comentários Se você comentar Dependendo Qual o tempo Que você comentar A gente consegue responder Nas próximas aulas Então se você tiver Alguma dúvida Alguma coisa Mas assim Essa aula de hoje Foi mais para você Entender que Esse treinamento Não é para qualquer um Sinceramente É o seguinte Quem quiser continuar Do jeito que está Beleza, velho Tem para todos Mas quem acha Que o negócio está ruim Que dá para dar uma melhorada Fica com a gente Até o final desse treinamento Você já conhece O setor Vidreiro Você sabe o que a gente faz aqui E você sabe Que a gente não perde tempo Então assim Nós passamos muito tempo Pesquisando isso Que a gente está fazendo Muito tempo Ligando Um por um Fulano O que você acha Do Vidreiro Cara Quando você pensa No Vidreiro O que vem na sua cabeça E a gente começou A falar do mercado Para as pessoas Nossa Gabriel Que loucura Não sabia que o Vidre Fazia isso Faz cara Dá uma olhada aqui Para você ver Então assim Esse treinamento Ele vai consistir nisso Já no próximo encontro Eu não vou falar a aula Porque né Nosso próximo encontro Eu já vou começar A te mostrar A primeira categoria Que são os Banheiros Bom O banheiro Ele é considerado O lugar onde mais Se aplica vidro Em uma construção Classe média Não estou falando de Construção classe média Casa padrão Um casal Dois filhos O banheiro É o lugar onde mais Se aplica vidro Mas será Que você de fato Está aplicando Todos os vidros Que você pode No banheiro Então Esse nosso Segundo encontro Nessa segunda aula Vamos falar sobre isso Então a gente vai falar Por exemplo Sobre quartos Como que dá Para a gente aplicar Os vidros nos quartos Quais São os modelos De aplicação Que dá para a gente fazer No quarto Quais os modelos De aplicação Que dá para a gente fazer Nas áreas externas Quais os modelos De aplicação Que dá para a gente fazer Numa cozinha Numa sala Num escritório Depois a gente vai Sair dos ambientes Olha só O que a gente preparou Então a gente vai pegar Por ambiente Eu vou falar assim Ô João Olha só Você chegou na sala Velho Você vai medir o box Do cara Você vai ter que passar Pela sala Já fica na sala Na sala Você já vai ter Um monte de venda Para fazer Entendeu Entendeu Nós temos Que nos fazer necessários Sala Então eu vou explicar Para você Tudo que você pode vender De vidro Numa sala Depois eu vou explicar Para você Tudo que você pode vender De vidro Numa cozinha Num banheiro Num mar externo Num escritório Pá Beleza Depois nós vamos começar A falar sobre Aplicações Os modelos de cobertura Que existem Os modelos de fachada Que existem Os modelos de box Que existem E eu vou explicar Para você Minuciosamente Sistema por sistema Eu garanto Para você Nós vamos fazer Em média 20 aulas Depois dessas 20 aulas Você não Será o mesmo Você não Será a mesma Porque você vai ter Uma visão Muito maior De tudo Que é possível Fazer Então você vai ter Milhares de opções Vai falar assim Ah meu Eu quero fazer Isso e isso Para mim Se eu fizer Isso e isso Se eu virar Especialista Nisso e nisso Para mim já basta Eu não preciso Fazer tudo Então lembrando Que as aulas Sobem na terça E na quinta Fica na internet Caso você perdeu Você pode voltar E assistir E Essas 20 aulas Elas vão demorar Em média Dois meses Para serem realizadas Mas essa ação Ela vai até Fevereiro Gabriel O que tem Depois dessa ação Aí nós temos O campeonato Mas isso vai ficar Para uma outra conversa Depois eu te explico Melhor O que nós queremos Com esse campeonato O que esse campeonato Vai beneficiar Você Que vai beneficiar O mercado Legal Então é o seguinte Lembrando que Depois de amanhã Já tem uma nova aula Deixe seu comentário Aqui embaixo Para a gente saber O que você achou O que você não achou Legal Meu nome é Gabriel Batista Eu faço parte Do setor vidreiro Muito obrigado Para a sua participação No treinamento De aperfeiçoamento Para vidraceiros Lembrando que Não é para todos É só Para os selecionados Legal Forte abraço E até a próxima aula Valeu E até a próxima aula Legenda por Sônia Ruberti